Alô, galera! Aqui quem fala é a Dedê Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E bora falar de quem, gente? Bora falar de Day Ferreira. Dedê, você foi proibida de falar de Day Ferreira. Até onde eu saiba, não, gente, não recebi até agora nenhuma notificação. Pois é, gente, deixa eu explicar uma coisinha pra quem não entendeu, não é? Sobre o vídeo apagado de Day Ferreira. Eu sabia, gente, que iria ter críticas que faz parte do meu trabalho. Mas o meu dever é sempre trazer a verdade para minhas inscritas, independente de qual seja. Pois é, então eu vim comunicar e não excluir por vontade minha. E pronto, deixar por isso mesmo. Não é dessa forma que eu trabalho. Muita gente não entendeu. A maioria são pessoas que não gostam da mesma. Sim, gente. E quer a todo custo que a gente só detone a pessoa ou destilhe o ódio. Vou deixar bem claro. Se estão me acompanhando pra ver eu destilando ódio, xingando, agredindo verbalmente alguém, não vai ter aqui no meu canal, gente. Me desculpe decepcionar, mas ódio nunca partirá de mim. Eu não odeio nem quem já me fez mal. Pois é, gente. Por isso que muita gente não sabe por que a vida anda do jeito que anda. Por que, né, gente? Sai destilando o ódio por aí. Você não concordar, achar inaceitável algumas coisas. Eu concordo que também muita coisa ali pra mim é inaceitável. E um comentário que eu recebi daqui a pouco vai estar falando bem de Day Ferreira. Se tiver alguma coisa pra falar bem, eu vou falar. No momento não tem. Mas se tiver, eu vou falar porque aqui é um canal de opiniões e não de crítica. Nem todo mundo é 100% bom, nem 100% ruim, gente. No momento não fizeram nada pra receber um elogio. Mas se fizer, não tem um problema em elogiar ninguém. Até como eu disse, aqui, gente, não é canal de ataque nem ódio. Então, gente, se vocês esperam isso da minha parte, me perdoem. Mas isso não vai acontecer. Essa sou eu, Dedê Nascimento. Então, bora lá pro babado, confusão e gritaria. Uma tchuchuquinha, gente, me deixou lá no meu Instagram. Uma tchuchuquinha que me pediu o nome do grupo, gente. Não é que ela entrou e viu um babado hoje. Pois é, gente. O Paulo colocou um comunicado lá que está querendo alugar uma casa. Que tenha, no mínimo, dois quartos, sala, cozinha e garagem. Aí o que veio na cabeça, gente. Pois é. Será que seu Jorge já conseguiu vender ou trocou a casa que eles estão? E eles vão alugar. Porque, gente, a casa deles, pelo que a gente viu, é inapropriada. Pra alugar, pra morar, no que seja, até ter uma boa reforma ali, né, gente. Pois pode ocorrer um desabamento daquela parede ali. Então, o casal está de mudança de novo, gente. Sim. Assim que encontraram a casa, parece que vem novidade à vista. Pois é, gente. E não esquecendo, muita gente perguntou o Dedê. Fala o motivo dela ter pedido pra ela excluir o vídeo. Gente, eu não perguntei nada. Nem quero perguntar. Porque é a vida pessoal de cada um. Quem quiser saber de alguma coisa, pergunte a ela ou a outra envolvida, a inquilina. Porque eu mesma não vou perguntar. Por quê? Aqui é resenha pública. A gente fofoca o que está público como um anúncio do Paulão. Agora, vida particular. Não sou resenhista investigativa, não, hein? Fica a dica, bebê. Então, é isso. Nova mudança de Ida e Ferreira. Por quê? Pelo que parece. Parece que deu ruim pro casal que já vai ter que sair da casa. Mal chegou e vai ter que sair. Mas deu bom para o Seu Jorge. Que parece que conseguiu trocar ou vender. Não sei o que rolou. A casa, né? Pois ele vai morar em outro lugar, gente. Passada e engomada. E parece que não volta mais, hein? Sei não, hein? Bora guardar as cenas dos próximos capítulos. Não é mesmo, Brasil? Então é isso, tchau, tchau, quinhais. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixem aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.